Amigos, no Rio Grande do Sul foi liberado o retorno do torcedor ao estádio de futebol para assistir ao jogo do seu Clube do Coração. Olha que espetáculo! Esta liberação passa por garantias, por órgãos responsáveis, por comitês, com a orientação de governo. Enfim, temos a partir de agora as condições iniciais para que os torcedores iniciem, também, perdão pela redundância, o retorno aos campos de futebol. Claro que há obrigações e limitações a serem cumpridas, e isto é muito importante e precisam ser cumpridas, necessitam ser cumpridas. Agora é preciso saber se, por exemplo, para o Grêmio é um bom momento a liberação do estádio para os seus jogos, diante do confronto que houve com torcedores na tarde desta quarta-feira no CT Luiz Carvalho. Vamos tratar deste assunto a liberação dos estádios para os jogos no Rio Grande do Sul. Mas antes eu preciso te fazer um pedido. Te inscreve no canal Darcy Filho Sem Off, deixa o teu joinha aí, ativa o sininho para ser avisado quando há um novo vídeo. Acompanha todos os vídeos que fazemos e as nossas lives, às 10 e às 20 horas. Bem, compartilhe o canal Darcy Filho Sem Off com seus amigos. A notícia é ótima, a notícia é alviçareira, a notícia dá conta de que no Rio Grande do Sul a pandemia começa a ser controlada e devidamente controlada pelo governo. E isto é muito bom. Pelo que parece, pelo que se percebe, há a contribuição do povo. E no futebol não pode ser diferente. Os estádios poderão receber público nos seus próximos jogos até 40% da sua capacidade com um teto de 2.500 torcedores. Mas é evidente que algumas obrigações, elas precisam ser estabelecidas e cumpridas. Precisam ser respeitadas. E isto, evidentemente, que está sendo providenciado já não só pela Dupla Grenal, como também pela Federação Gaúcha de Futebol. O Internacional está num passo à frente. Ele já ontem e antes de ontem tomava as primeiras providências. Com certeza, o Grêmio virá logo em seguida. Usa obrigatória de máscaras. Isso aí é indispensável. É necessário que haja esta obrigatoriedade. E também o respeito, o distanciamento entre as pessoas. Claro. Os portões, eles têm que ser abertos antecipadamente para que as pessoas ingressem no estádio e procurem setores especiais definidos para que haja este distanciamento. Há necessidade da amostra, da vacinação. Enfim, outras obrigações que serão explicadas logo, logo assim. E obrigatórias. E obrigatórias. A venda de ingressos com devido espaçamento. Teremos fiscais. É necessário que fiscais caminhem pelos estádios na tentativa de fiscalizar o distanciamento. E até chegar para um camarada e dizer me mostra aí o teu certificado de que você foi vacinado. É isso. São providências. E o torcedor, quando for abordado por um fiscal, quando for cobrado pelo distanciamento, pela máscara, ele não pode, o uso da máscara, ele não pode se irritar. Ele tem que mostrar, olha, está aqui o meu atestado de vacina, está aqui, o que for solicitado para ele tem que ser apresentado de bom grado para que este teto seja aumentado. Porque à medida em que o sucesso for sendo obtido com a presença do torcedor no estádio e sem prejuízo, é evidente que o número de torcedores para frequentar os estádios aumentará. E é preciso que se tenha essa compreensão. A colaboração é indispensável. Agora, a outra questão que está colocada também é saber como o torcedor reagirá diante das dificuldades da sua equipe numa partida. Porque o torcedor está desabituado disso. Completamente desabituado. E nós vimos agora aí torcedores indo ao CETEiro e Scarvalho ultrapassando os limites do protesto civilizado. E se isto ocorrer no estádio, pode inclusive provocar uma interdição no estádio. Pode. Ou a interdição da presença de torcedores. Ou uma ou outra. Então é necessário que haja um comportamento urbano, desportivo, que o torcedor vá ao estádio para torcer pelo clube do seu coração. Isto é indispensável. E este trabalho de conscientização precisa ser orquestrado pelo clube. Pelo clube, que é quem diante de uma dificuldade mais violenta é o único que será prejudicado. O clube. Tenham certeza disso. Então, as autoridades, Ministério Público, Polícia, Brigada Militar, também estão perfilados nesta direção. Que tudo transcorra normalmente. Que bom que o público comece a voltar aos campos de futebol com segurança dentro de um esquema de normalidade. Para o Grêmio, isso poderá acontecer logo, logo. No jogo diante do Ceará, no dia 12 agora, depois dessa paralisação que houve ou que há no Campeonato Brasileiro. Um abraço. o Campeonato Brasileiro. Um abraço.